Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar hoje sobre essa chave aqui, especificamente ela, essa alternativa aqui do si bemol. No nível inicial, no nível básico do saxofone, muita gente tem dúvidas de como melhor usar essa chave, ou às vezes deixa de usar essa chave aqui, ou deixa de usar essa chave aqui. A verdade é que elas duas estão presentes na mecânica do saxofone, então nós podemos nos valer das duas em situações diferentes e como melhor ficar para a gente poder executar determinados trechos. Eu particularmente, eu me concentro no uso dessa chave aqui quando são passagens com bemóis, por exemplo, passagem de lá bemol para si bemol, passagem de lá bemol para si bemol, eu uso essa chave aqui. Quando são passagens de lá sustenido para si, lá sustenido para si, eu me concentro nessa chave aqui. Não quer dizer que você não possa usar essa chave aqui para fazer essa passagem, pode perfeitamente. é apenas uma questão de adaptação. Por exemplo, escalas com bemóis, fá maior, si bemol, mi bemol e lá bemol, já os tons com um sustenido, por exemplo, passagens nos tons de si maior e fá sustenido maior, eu prefiro usar, eu, né? Prefiro usar aqui. Fá sustenido. Mas isso não impede de você usar nessas passagens de si maior, de fá sustenido, essa passagem aqui é perfeitamente possível. A questão é só questão de costume, de prática e de mecanizar as passagens. E aí você pode também treinar situações inversas, por exemplo, fica mais difícil fazer daqui essa passagem aqui do lá sustenido para o si, então você pode treinar, pode treinar cromaticamente, por exemplo. já perceberam que eu não uso ela nessa passagem, eu faço melhor aqui. mas você pode mecanizar também, e pode mecanizar também nas posições de si bemol, aliás, nas posições com bemóis, essa passagem aqui, do si bemol para o lá bemol, por exemplo. Uma outra situação que nós podemos usar essa chave aqui é exatamente nos trinados, por exemplo. um trinado de lá com si bemol, você pode usar facilmente aqui, né, pode usar aqui e pode usar o lá e si bemol aqui. Já em passagens, por exemplo, lá bemol e si bemol, fica muito mais fácil você usar o si bemol aqui e o lá bemol aqui. Se você for usar aqui, vai ter dificuldade, pode ter dificuldade, não quer dizer que vá, porque você está demandando duas mãos, é mais difícil para coordenar. É possível, mas é mais difícil. Eu vou fazer o trinado de lá bemol aqui e vou fazer aqui. Perceberam que é mais difícil? Então aqui fica muito mais fácil. Até porque eu não preciso fazer esse trinado de si bemol com lá bemol subindo os três dedos. Basta subir esse aqui, ó. Fica bem mais fácil. Já, por exemplo, o trinado de si bemol com dó, pode ser que fique mais difícil você fazer aqui. Naturalmente, você não vai escolher fazer aqui. Por quê? Você pode usar o si bemol aqui e pode usar apenas esse dedo para fazer o trinado. Qual a diferença? A diferença é que aqui eu estou fazendo posições de troca de dedo e aqui eu não estou trocando dedo nenhum. Eu estou fixando minha mão e estou fazendo apenas o levantamento desse dedo aqui. Tem uma outra posição para trinado de si bemol com dó que é essa aqui, ó. Fixa esse dedo aqui e com essa chave do meio aqui. É até mais fácil, né? Com essa chave aqui, me parece mais fácil. Então, é isso. A dica é apenas para mostrar as posições, como que a gente pode usar melhor, em quais tonalidades fica mais fácil a gente usar essa chave aqui. E aí você tem a opção, se você quiser complicar um pouquinho mais, você pode estudar a posição mais difícil para melhorar a sua mecânica. Ou, se quiser facilitar, você tem essas chaves como recurso. Então, a cada passagem que você faz diferente, ou em cada música, em cada partitura que você se depara, vão ocorrer situações que vão te causar talvez uma dúvida de como você pode executar melhor o trecho. E aí, para isso que servem as posições alternativas. Então, é isso. A dica de hoje foi sobre essa chave aqui, a alternativa do si bemol. E espere nos próximos vídeos aí com novas dicas. Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!